Fala Cavalaria, beleza? Tô aqui pra trazer uma novidade pra vocês Pra quem não sabe, o Zigueira agora tem um canalzinho de cortes das lives Com reacts, histórias, momentos engraçados e tudo mais Então segue o canal que tá aqui na descrição desse vídeo Ativa o sininho, dá like favorito E é isso aí, maluco, tamo junto Fala, vamo Sim, cara Bom demais, né, mano? E é gargalhada mesmo Gargalhada, gargalhada, é, mano Bom demais, né, mano? Bom demais, velho Honesta, velho É honesta, mesmo É honesta, pua honesta, exato Quando dá aquela gargalhada gostosa, mano, não tem como mesmo, né Não tem como, é gostoso demais Porra de buraco Eu já entendi agora Já entendi agora Mentira, não deu agora, não deu Você prefere uma foto, um CD do Raça Negra Como é que é? O que eu te acho? Uma foto, é Mil reais, é mil reais Mil reais ou uma foto com Raça Negra? Mil reais Você diz esse moleque grande já, mano? É como é que ele tá? Não Mostra, mostra como é que ele tá, mano Chega aí Virou amigo íntimo dos caras, filho Raça Negra Você tá chorando ou eu tô fingindo que tá chorando? Tô fingindo Tem dois nesse lance, a montanha aqui, Samuel Em cima, em cima, ali na direita, ali, ó Matei o que tava... você matou? Não, matei, não Na sua frente, na sua frente Ô Zig, não sei se ele é fora o veículo Mas eu sei que tá dando muito tiro pra matar, filho Não, sempre foi uma merda Sim, sim Na sua frente, na sua frente Olha lá, eu marquei, marquei Atrás do... Nas costas eu mato, nas costas eu mato, relaxa Bom, o problema é que eu tenho que focar em veículo, mano Isso aqui é anti-aérea Eu morri Tem muita gente aí Eu tô pior que eu não vou conseguir viver, velho Não, relaxa, relaxa Boa tarde, Jotinha Não, mano, não compensa jogar hardcore nesse jogo Falar bem a dúvida Não, eu também não gosto não, velho Você quer jogar um joguinho hardcore? É, no F3, no F4 até vai Mas os outros não compensam, mano É, tu dá Nenhum depois compensa, mano Hardline, 1, 2, 1, 5 e esse aqui Joguei mais um, F3, né Hardline, não tem nem como você jogar mais Que não vende no Brasil Acho que assist me ajuda aqui, né Quando eu pego assist na missão, não é? Ajuda, é Kill ou assist? Tá, acabei de ganhar uma aqui Tem essa aérea no morro, papai Lá em cima Mas eu não posso bater Anti-aérea vai ser meio... Não, é porque eu tô junto, né Eu te ajudo Eu tô com dois mísseis aí Que só finaliza Ela tá aqui em cima aqui, ó Não consigo marcar Peguei na live Você vê, Diogão, como é que é o mapa? Bonitão, Fih Pô, a visão aérea tá linda Você já tá em jogo? Já, tô na fila Achei que tava atualizando o bagulho ainda Não, dois na fila Ai Ai Cara, a M16 tá rasgando mesmo, viu, velho Tem um cara level 398 Maçã com essa porra Que isso tem, tem Que isso, velho 398, esse cara Não teve nenhum outro jogo pra jogar nesse tempo, não Que que é isso? Mano, acho que é 140 mil pontos Ou 120 mil pontos pra upar de level Como é o comando mesmo no console Pra aparecer FPS? É FPS? É FPS? Ah Foi mal Ai Que arrondagem Pegando fogo, bicho Você usa a placa de vídeo de NVIDIA? Uso Dá Alt-Z Alt-Z e coloca na tela pelo NVIDIA Alt-Z vai aparecer um negócio assim na tela? Você vai em desempenho ali e coloca o NVIDIA Yuk, macetei o Helipops Ai, eu tava mexendo no console, o helicóptero deles me matou, mano O Helipops Eu tava mexendo ali na base, ele foi lá na base me matar Relaxa, vai ter vingança Vingança não quer pena Sovaco dessa serenha, né? A velocidade dessa porra nesse míssel, mano É, ué Do Jato? Do Jato? Não, do RPG? Cara guiado Eu não liberei RPG ainda Chegou RPG, gente Tem que matar 30 inimigos com a M5 e fazer algumas eliminações, dano em veículo com um lançador de ombro Que é essas L5, essas Launcher aí Macetei de novo o Yuk Boa O meu personagem não tem espaço pra Launcher Quer trocar com a Tia Era, irmão? RM sofreu nerf pouco Não Mudou nada Oh, eu entrei, mas não entrei no squad Fica o Luiz Paulo Tem como ficar? Deixa eu ver Agora mudou o negócio dos squads O squad melhorou Caramba, eu fiquei posicionado, zigueira Porra Tem como os squads que estão com o nome Ele cai no gambito Eu vou clicar ele aqui, vai Calma não Denunciar, bloquear ou silenciar Deixa eu te chamar pro meu squad aqui Calma, o líder é o Zigue Não, o líder é o Zigue Não, o líder é eu Não, o líder sou eu Não, o líder do squad ia ser, mas do grupo é eu Tá Eu tô falando do... Não sou eu, mas pera aí, pera aí Vai jogando aí, o calma Não, não Quiquei rapidinho, velho Eu tomei da squad Eu tomei da fight É, eu tomei do... Agora morremos Vou fazer pato ele e tomei no... Nossa Vem, porque ele é maluco, antes alguém entra aqui Porque eu tava brigando com os robôs pra mim Não tinha pra parar não, pô É, o cara mandou aqui no chat, ó O cara mandou no chat aqui Cinco seasons, seis mapas novos, vinte armas novas E depois criaram a feature do squad Tem umas paradas Vou passar o Felipe Top Me indica um lugar legal aí Pra levar a esposa pra jantar Ou até mesmo algum rodízio interessante Senha Cara Lago Sul Rodízio de churrasco Vai ser a melhor churrascaria Como é que eu faço pra sair? Entra no squad Nunca fui no rodízio na vida, velho Queria ir Também na tua cidade não tem Uber, vai ter rodízio? Não tem rodízio não Não tem rodízio não Tem rodízio não Isso acontece até aqui Tipo Uberlândia aqui com... Churrascaria que é daqui já famosa E a qualidade cai, tá ligado? Da churrascaria Aí você vai numa outra... Mano, Lago Sul, cara Pode ir, pode ir o amigão que falou aí, ó Pode ir que é top Pô, guys, aqui, escuta aí, acalma Boa Em cima da C1 tem um teto que vocês podem subir de metal Cara, barbacoa, fogo de chão, não se compara a Lago Sul Na minha opinião Não são ruins, não são ruins Mas quem conhece o Lago Sul tá ligado É muito bom, é muito bom Não, Lago Sul só de Petrópolis Eu acho que Petrópolis Nova Friburgo, Petrópolis Teresópolis Como a SEGA tá rodando aqui, filho Ui, tá no L? Tô não Vamos acertar esse filhado da p... Ô, joguei só uma partidões com bot, guys Nenhuma mais com bot Acertei, falei? Só pão de vida, safado Ó, não tinha a área da main lá, poucando firme Ai, que merda, cara A SFAR dá muito spread de longe, viu, cara Eu acho que eles aumentaram o spread também das armas Spread da SFAR tá muito alto, você que gosta de jogar com ela, mano? Ah, cara Mano, é assim 50 metros Esquece, ela vai tudo corta E é mesambosa Tem um lagão do lado O lugar é maneiro Vai comer bem Tem rodízio de sushi e... Sushi e churrasco O churrasco é muito bom Vocês curtem um japonês, jirei, sei lá como é o nome disso aí Japonês? Como é que chama essa... Sushi é o quê? Qual o tipo de comida? Sushi é japonês Japonês, japonês Curto pra caralho Eu tento gostar, mano Pra mim não fede o cheiro Se tiver eu como Porra, sushizinho Mas vou falar uma coisa O Japão... Churrasco O Japão criou a comida japonesa Aí eu vi um vídeo que os japoneses foram comer e não gostaram da nossa comida Aí eu falei assim, já criou, tá bom, cara Não se mete agora na gente não, tá tranquilo Eles não gostam da nossa... É lógico Mas você já foi num restaurante de comida típica mesmo que é japonês fazendo? Já Tirando o peixe do aquário Já É outra ideia Mas então Não tem como comparar Eu prefiro a BR Eu prefiro a BR, mano Na moralzinha mesmo A deles é o quê? É mais forte ou mais fraco? Não, velho É tipo, não tem essas misturebas Creme cheese É só o frango Não tem esse hot Frango, porra Não, não Tem vários pratos Tem vários pratos, mas é completamente diferente, mano O cara e a minha mina estão me tentando gostar, velho Comer essa parada aí A gente come algumas vezes aqui, mas sei lá Churrasquinho não se compara, mano Ah, churrasquinho é bom demais também, né, mano? Ah, tem dia que eu tô pro churrasco Tem dia que eu tô pro japonês, mano Mano, do lado da casa da minha mina tinha uma churrasca Aqueles churrasquinhos tipo de boteco, tá ligado? Que o cara faz naqueles... Mal! No passeio Espetinho, exatamente Espetinho Espetinho Mano, tá louco E pra mim isso é... É o elite Ó, ainda falo mais Ainda falo mais Fraldinha pra mim é melhor carne de churrasco Gostoso mesmo Fraldinha com alho Fraldinha com alho Fraldinha na mostarda, fraldinha com alho Fraldinha na fraldinha Que bom Fraldinha na coelho Fraldinha com alho Fraldinha com alho e mostarda É, mostarda não dá Car, mostarda é bom demais, para aí, pô Tá maluco, mostarda é bom demais, pô Eu amo Eu amo Que terrilinho Fraldinha pra mim Não, coraçãozinho aí, gás E o coraçãozinho? O que vocês acham? Tem que ter um coraçãozinho? Não, amo Pra mim tem que ter, irmão Tem que ter Aqui em casa, quando a gente faz churrasco Tem que ter um coraçãozinho, mano Aqui também Não, aqui também Não pode ficar certo Mas vou te falar, o coração tem que ser no ponto certinho É, máximo que não cedo Ou sola de... Exato Ou sola de sapato Ou seco, igual torrada com farofa Exatamente Você não pode deixar ele lá Você tá realmente olhando ele, não é? Ele é ele, você tem que olhar Aí, mano, ele passou um pouquinho Ele já fica duraço Vossilou, queimou Vossilou, queimou Você mastigou a bolinha de gude, filho Pegou o pão de alho, Zé É, o pão de alho também, amor É, 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 é Mas acho que é pior que o coraçãozinho pão de alho Pão de alho piscou, o trem já tá torrado É isso aí, mano É que tem uns animal que bota o bagulho no... Porra, no braseiro Porra, no ápice do braseiro Tem que botar do ladinho, pô Eu não sei até agora, velho Toma no c... Toma no sá, velho Tô varado Tá me dando sá e minha barriga que tá latejando Paula Tô varado Paula latejando Mas o Fitch tomou minhas primeiras sete horas do dia, filho Melhor que a gente tem é chorizo, cara Também gosto, também gosto Mas... Picanhazinha é top, paca... Bravo, 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 mas... Mas é aquele... Mas é aquele negócio, eu também não acho a melhor não Tá arrombado Tá arrombado Cara, a real da real é que qualquer carne de churrasco é bom, mano Dá uma pistolada aqui, ô SKS Lá ele Já mandei, já mandei Ai, você... Pegou o tirão? Ai, tem mais um... Te mandado no centro, você caiu Mano Mudou nada, etapinha diferente Aonde, Jorn? Tem em cima de mim Maquié no meu corpo, desceu Peguei Bom, a mole é um Não sei se tem mais, eu tô olhando aqui do lado, não... Ah, mole é um? Ninguém não Tomeado, vou morrer, não deu Agora sai, eu tinha um cara de fora agora também Cupim também é bom Costela de porco Costelinha de porco, pra mim Costelinha de porco é... Sours De boi eu já não... Como mais... Mas eu de porquinho Pra falar a verdade, o porquinho é muito bom, né? Mas o porco é outro que tem que tá no ponto também Não, o porco... É, senão não tem até problema Não tem até errado, exatamente Não, não Valeu E outra coisa que eu vou te falar, cara Porco Eu só como onde eu conheço Ou em casa Exatamente Eu falei exatamente isso agora Onde tem ele Matou o Kalil Tem mais, vai na frente Galera lá do outro lado, em cima, embaixo Porcação Mano A RM tá a mesma coisa, família Mudou nada Ah tá, eu falei Primeiro... Meu primeiros impressões do jogo ali Eu já tinha tomado umas três rajadas de... 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 De RM Mano, no primeiro instante no jogo eu falei assim Rê, mudou por mil Mano, eu peguei pra ver Peguei pra ver umas Um episódiozinho de Doctor House O primeiro episódio é um cara que come carne de porco E vai uma Atenia, não é? Qual que é o nome? Num caso típico Se você não cozinha bem a carne de porco Você ingere larvas de tênia vivas Vai um bicho doido, um parasita pro cérebro, mano E o cara fica todo fu... Tá maluco Ai ai, do nada Ele foi brabo mesmo Dá um like, cavalo Dá um like, cavalo Dá um like, cavalo Dá um like, cavalo